É tão bom estar aqui mais uma vez Pra cantar bem forte junto com vocês E louvar ao Senhor Hoje a festa é motivo de emoção Se você está feliz, levante a mão Pra louvar ao Senhor Louvar ao Senhor Vamos mandar a tristeza Pra bem longe daqui O Senhor é a riqueza Que nos faz sorrir Vamos mandar a tristeza Pra bem longe daqui O Senhor é a riqueza Que nos faz sorrir Que nos faz sorrir Que nos faz sorrir Eu quero ver vocês Eu quero ver vocês cantando Com a gente essa canção O mundo vai saber Que somente Jesus Que nos faz sorrir 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 O mundo vai saber Que nos faz sorrir Que nos faz sorrir Que nos faz sorrir Que nos faz sorrir Amém